No tempo que ele ficou preso, até o dia da sua morte, o Bunch seguiu dizendo que a irmã Dawn foi a sua cúmplice nos assassinatos e que ele só não se arrepende de ter matado o pai, o Ronald. Apesar de todas as motivações que o Bunch deu para o crime e de todas as versões diferentes que ele deu para o que aconteceu naquela noite, a que mais ficou marcada foi a que ele contou que ele viu uma figura encapuzada na casa que disse que ele tinha que matar toda a sua família. E é por isso que essa história...